Olá meus amigos, mais um programa Além do Sexo está começando agora e nós vamos entender a complexidade da sexualidade, os aspectos que envolvem a sexualidade porque nós vamos depois ter algumas entrevistas importantes e para que vocês assistam essas entrevistas com pessoas que eu fiz essa entrevista eu estou trazendo hoje alguns esclarecimentos. A sexualidade é complexa e profunda e também ela tem um leque de possibilidades muito grande vocês sabem, eu já venho falando há algum tempo no programa que sexualidade vai muito além do sexo, e agora a gente vai compreender um pouco mais sobre isso o que significa isso? O que é mesmo essa sexualidade? Bom, a sexualidade está fundada em três aspectos importantes do ser humano então as bases da sexualidade são a biológica, que a gente poderia chamar do corpo a psicológica, que são o nosso psique, os nossos sentimentos, as nossas emoções e a social, a social é o nosso comportamento, como a gente se apresenta para o mundo então esses três aspectos, essas três bases, biológica, psicológica e social é que a gente vai entender como funciona agora nossa sexualidade, ela inicia com a fecundação quando o espermatozoide fecunda o óvulo dentro da trompa, na mulher nesse momento, a partir desse momento a sexualidade começa a existir imaginem, a partir da fecundação isso mesmo, e ela termina, como eu já falei aqui quando a gente morre então ela permeia absolutamente toda a vida da pessoa desde a fecundação até o último dia da vida da pessoa e não apenas quando a gente tem vontade de praticar sexo, não é mesmo? essa parte a gente nem precisa mas eu faço questão de sempre estar esclarecendo para vocês bom, com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide o sexo biológico começa a entrar em ação e esse sexo biológico, ele pode ser cromossômico que são quando vai aparecer o XX ou XY no caso do XX é a mulher e no caso do XY é o homem mas não é bem assim na verdade a gente tem que chamar XX fêmea XY macho e existe uma terceira possibilidade que é o intersexo que vão ter características um pouco diferentes do sexo biológico macho XY e fêmea XX mas não vamos adentrar no intersexo porque eu prometo a vocês fazer um programa somente para a gente falar do intersexo ou o hermafroditismo tá certo? voltando para o sexo biológico desde a fecundação vai se definir então o sexo cromossômico o sexo dos gametas que os gametas eles são no homem os testículos e na mulher os ovários tá? o sexo genital interno que vão ser os órgãos genitais internos que no homem ele é composto de vesícula seminal as vias aferentes eferentes tá? o testículo e também a próstata e na mulher o útero a vagina as trompas né? porque os gametas são lembre no homem o testículo e na mulher os ovários e os genitais externos que é o que a gente vê que são na mulher as mamas a vulva que é o que fica por fora né? da genitália feminina externa as pessoas chamam de vagina mas é vulva e a vulva é composta de grandes lábios clitóris pequenos lábios entróito vaginal e no homem no homem é composto pelo pênis e pelo escroto que é a bolsa escrotal onde estão os testículos dentro desse escroto então genitais internos genitais externos e caracteres sexuais secundários que aparecem com os hormônios na adolescência que são os pelos barba e bigode no homem mamas que crescem na mulher pelos pubianos nos dois tanto no homem quanto na mulher isso seria a base biológica da sexualidade tá todos esses aspectos que envolvem o corpo agora vamos falar um pouquinho da base psicológica da sexualidade na base psicológica nós vamos ter a nossa identidade sexual a nossa identidade enquanto homem ou mulher enquanto sermos um homem ou uma mulher e a nossa orientação sexual que é para onde está direcionado o nosso desejo sexual a nossa atração e a nossa afetividade essa parte psicológica é que dá um nó na cabeça de muita gente então a identidade independe do da sua sexualidade biológica muitas vezes uma pessoa tem um sexo biológico que é macho tá mas a sua identidade não é enquanto homem ele a pessoa o homem olha e não se identifica com aqueles órgãos com aquelas características que ele vê nele no espelho ele não se identifica tendo aquele pênis aquele escroto aquela bolsa escrotal ele não se identifica tendo barba por exemplo isso tem a ver com a nossa identidade ou pelo contrário ele se identifica com aquele sexo biológico a mulher pela mesma forma ela se identifica ou não com aquele sexo biológico que eu já falei como é então na mulher ela vai se identificar enquanto mulher com aquela mama com aquela vulva com a vagina dela com aqueles caracteres secundários que aparecem no espelho ela pode se identificar ou não isso é a identificação é como você se auto identifica se você se identifica com o sexo biológico que você nasceu ou se você não se identifica com aquele sexo e que também acontece não numa grande proporção mas acontece e vai ser fruto de outro programa e a orientação que também está na base no aspecto psicológico a orientação sexual que também dá nó em uma poção de gente significa para onde o seu desejo afetivo de amor né de carinho de querer estar com e sexual para onde esse desejo é direcionado se ele é direcionado para uma pessoa do mesmo sexo que você ou ele é direcionado para uma pessoa de outro sexo diferente do seu ou dos dois então a orientação sexual a gente pode dizer que ela é heterossexual quando o nosso desejo afetivo e sexual é direcionado para alguém de um sexo diferente do nosso hetero diferente esse hetero significa diferente ou homossexual igual se a gente tem a nossa o nosso desejo a nossa orientação a direção o direcionamento do nosso desejo é para alguém igual a gente então seria homo afetivo e sexual a gente gostar de alguém que é igual a gente isso seria a orientação orientação hetero orientação homo ou bissexual quando a gente sente desejo atração afetividade tanto por um caso quanto pelo outro tanto por homens quanto por mulheres essa é a base psicológica da sexualidade e a social como é que se dá a social são os papéis que a gente exerce o papel que a gente exerce na sociedade na família nos nossos meios então se esse papel que é o nosso comportamento ele é um papel que papel de gênero a gente exerce então eu exerço um papel de gênero feminino ou eu exerço um papel de gênero masculino então muitas vezes você exerce um papel de gênero para a sociedade para a sua família para as pessoas que você convive que não é correspondente ao seu desejo a sua orientação afetivo sexual e também você pode exercer um papel que é diferente do seu sexo biológico o papel que você exerce é o seu comportamento é como você se comporta então por exemplo uma pessoa heterossexual que tem uma orientação heterossexual ela pode ter um papel social enquanto pessoa que se identifica que está afim de se mostrar para o mundo enquanto uma pessoa não por exemplo uma drag queen ou um travesti que está tudo bem em relação a sua sexualidade não quer trocar não quer perder seu pênis quer continuar transando digamos com pessoas do outro sexo heterossexuais mas querem demonstrar para a sociedade um papel diferente e não correspondente àquele mesmo papel ou você pode ter desempenhar um papel na sociedade para os seus para a sociedade no seu trabalho no seu convívio social é exatamente igual à sua identidade sexual e correspondente também à sua orientação sexual vamos resumir rapidamente para que fique claro como está como se dá as bases em que estão fundadas a sexualidade então a sexualidade é complexa profunda fluida ela se dá em três bases a base biológica que é a partir da fecundação a base psicológica que é a sua identidade que começa a partir dos dois três anos de vida você se olha e se identifica enquanto homem ou mulher tá ou você não se identifica com aquele sexo biológico mas entre dois e três anos você já tem uma identidade identidade é saber se identificar e a orientação sexual que em geral acontece um pouco depois lá pela adolescência com a eclosão dos hormônios sexuais masculinos e femininos então quando esses hormônios começam a eclodir no corpo começam a aumentar trazendo os caracteres sexuais secundários que são os pelos a mama quando esses hormônios acontecem dá-se complementa-se a orientação sexual ela vai se estabelecer dentro de você e você vai começar a perceber pra onde a sua atração afetiva e sexual está indo se está indo para um sujeito uma pessoa que é diferente de você pra uma pessoa que é igual a você ou para ambos né traduzindo a orientação homossexual heterossexual ou bissexual e o social é que papel você exerce como você porque nós temos muitos papéis nós exercemos papel de filho de pai de irmão de amigo de funcionário de patrão de sei lá empresário e de turista e de cliente um desses papéis é o papel sexual que é uma apenas possibilidade dos inúmeros papéis que exercemos e nesse papel sexual muitas vezes a gente não exerce um papel correspondente nem a nossa identificação nem a nossa orientação ou exerce um papel exatamente como a sociedade aguarda e espera que seja e aí as pessoas seguem aquele mesmo digamos roteiro e não se sentem em conflito então em linhas gerais essas são as três bases da sexualidade a base biológica a psicológica e a social e aos poucos a gente vai trazer algumas entrevistas e vídeos que vão esclarecer um pouco mais sobre a identidade sexual a orientação sexual o papel de gênero que a gente exerce na sociedade fiquem com essas informações porque nos próximos programas vocês vão entender um pouco mais com as entrevistas com os nossos entrevistados tudo de bom para você um beijo e até o nosso próximo programa tchau